Música Hoje é dia de fronteira É dia de uma fronteira especial Porque a gente vai tentar cruzar mais de um país hoje A gente saiu da cidade de Estelito Bem aqui no norte da Nicarágua Agora são 9h32 A gente saiu de Vc umas 8h30 E a gente está com o destino Indo com o destino a Honduras A gente conhece vários viajantes Que passaram 15 dias, um mês em Honduras Visitando Honduras O problema é que Tanto Honduras quanto El Salvador Que é o próximo país São os países mais perigosos da América Latina De toda a América E um dos países mais perigosos do mundo E a gente está inseguro De ficar lá andando A gente já foi assaltado no Peru Que é um país seguro Na frente do exército Então a gente não quer da bobeira Ainda mais com os meninos Acho que se a gente estivesse de mochilão Ia ser bem legal conhecer Mas o carro chama muita atenção Aqui na Nicarágua Que já é um país mais pobre Mas mesmo assim Com uma boa infraestrutura O tempo inteiro que a gente parava o carro Chegava alguém pedindo dinheiro Chegava alguém perguntando O que você tem pra mim O que você tem pra minha filha Várias vezes a gente estava fazendo almoço A gente tinha que fechar a cortina Pro povo parar de ficar batendo Ou perguntando as coisas Pedindo dinheiro Então a gente está inseguro mesmo Então a ideia é atravessar Honduras A gente tem duas formas de atravessar Honduras Chegar a atravessar Honduras inteira Até Guatemala Ou continuar nessa estrada Que a gente está Desde o começo da viagem Que é a... Qual o nome? Transamericana Que é a estrada que ela chama Transamericana Que ela atravessa toda a América Só que pra gente continuar Na Transamericana A gente tem que sair de Honduras Entrar em El Salvador Até chegar a Guatemala El Salvador é outro país Tido como um dos mais perigosos do mundo A gente conheceu A esposa do vice-consul De... Daqui da Nicaragua Conversamos muito com ela Eles já moraram Acho que três anos Em El Salvador Falaram muito bem do país Que é muito lindo E que a capital é muito segura E que se ficar só na estrada Não tem perigo nenhum Vice-consul do Brasil É A gente conheceu O vice-consul do Brasil Na Guatemala Na Nicaragua E falou que não tem perigo nenhum E a gente está pensando Em fazer esse percurso Então assim A gente tem algumas indicações De lugares pra dormir É... Mas a gente pretende Chegar pelo menos Em El Salvador O mais norte possível Então se der também Chegar na Guatemala Ainda hoje E o que a gente leu Que são duas fronteiras Muito pobres Fronteiras que muitas vezes Tem opção da polícia Pedido suborno Que a gente não vai dar É... Pra tentar não ficar parando muito Nenhum dos dois países E aí vocês vão acompanhando Pegar Porque muitas vezes Eles pegam A gente falando Pra não entregar É... Documento A licença Né... O documento De... De dirigir Pra polícia Da Nicaragua Que muitas vezes Eles retém seu documento Te tacam uma multa Por motivo nenhum E enquanto você não paga Uma propina Eles não te dão Um documento de volta Essa informação Foi confirmada Por um monte de gente Inclusive Da Embaixada do Brasil Aqui Né... Fernando deu uma enrolada E o cara ficava Licença Licença E aí o Fernando Entregava o seguro E ele Licença Fernando Licença Ele já pediu quatro vezes O Fernando Falou Mas não pode entregar Acabou que entregou Ele devolveu pra gente Numa boa Vamos lá A gente tá A oito quilômetros Da fronteira Chegando aqui na fronteira De novo Um monte de caminhão parado A gente não sabe Se tem que entrar Nessa fila Vamos lá El Espino Vamos ver Como é que é Essa saída aqui Olá Olá amigo Como você A saída Da saída Já para Honduras Sim Ainda é passaporte Sim A gente tá aqui na imigração De... Da Nicaragua Aqueles policiais Que pararam a gente Conferiram só os passaportes Entregaram aquele papel Pro Fernando Pra preencher Com os dados Do carro Os nossos dados Falando da saída Que tá bem vazio Tá bem tranquilo Formulário preenchido Formulário preenchido Agora fazer a saída daqui Aquele papelzinho Que o Fernando preencheu Pegou pra aquele cara De blusa azul Ali atrás Pra fazer a inspeção Do carro Vocês lembram que na entrada A gente também fez uma inspeção Pagamos por ela Ninguém nem olhou nada E agora vamos ver se ele vai inspecionar De novo Ele não pediu nem pra abrir o carro Fez a assinatura dele E agora nós vamos lá pra doana O Fernando tá fazendo imigração Ali a nossa saída do país A doana foi muito rápida Foi menos de um minuto e meio Só que ele embarou o papel E aqui também tá com cara De ser rapidinho Tivemos que pagar Mais 181 Córdobas Aqui Pra sair do país E a gente explica Por que você tem que pagar isso A gente já pagou pra entrar 181 Córdobas Mais pra Nicará Estamos trocando Córdoba agora pra dólar Que a gente vai entrar em Honduras Em Honduras Quanto você vai pagar Com o nome? Aqui é o alergia Não, não Porque vamos atravessar Para o Salvador Vão ser 165 dólares Aí pra gente ter na carteira Pra atravessar até Guatemala A gente acabou de terminar De fazer a saída aqui Da Nicarágua Tivemos que pagar 181 Córdobas Dá tipo 18 reais Pela primeira vez Não deram carimbo De saída do país A gente achou muito estranho A gente só tem o carimbo De entrada Eles falaram Que não carimbam a saída Você paga a saída Mas eles não carimbam a saída Tomara que não dê problema Na hora que chegaram Em Honduras ali A Fernanda ainda voltou Pra perguntar E não deram A gente vai passar rápido Por Honduras A ideia não é comprar nada lá O rapaz do câmbio Me deu aqui Duas notas A moeda lá chama Lempira 22 lempiras Vale 1 dólar Ele me deu De uma empira E de duas Lempiras Agora vamos atravessar Pra fazer as entradas Em Honduras Aqui foi bem rápido Deve ter levado Uns 20 minutos Tudo até fazer A troca da moeda Parados Ainda eram da Nicarágua Conferindo a nossa documentação De saída E logo ali 4 metros Já é Honduras Pronto Já estamos em Honduras Pessoal vendendo coisas ali Mocha E a mesma coisa A gente tem que fazer A entrada no país Na imigração E a entrada do carro E tem que pagar Um monte de taxa Sendo que a gente vai ficar Aqui duas ou três horas Ah que raiva Que eu tenho disso A gente já está aqui Comendo uvas Teoricamente não pode Entrar com fruta Com carne Nem com ovos E leite Tem um monte de coisa Nas fronteiras Nunca ninguém falou nada Com a gente Aí a gente tem O restinho da uva ali A gente já vai comer Pra não ter nem problema Pra acabar o leite Pra acabar o leite É só comer nátio Ah é Ah é Porque o nosso leite Caiu dentro do nátio ontem Mas como a gente não sabe Se eles vão brigar ou não Essa uva está muito gostosa A gente vem comendo O Fernando está lá No final da fila Já na fila da imigração Já tem os 20 minutos Que a gente está aqui Toda vez que a gente vai Na imigração Tem um código de barras No passaporte Que eles passam Código de barras E ali já pega Todos os nossos dados Aqui nenhum dos quatro Passaportes O teclado dela conseguiu Ler o código de barras Então ela está tendo Que digitar Número por número Palavra por palavra Ali tem uma fila enorme Que se formou Atrás da gente E a gente teve que pagar Três Tem aqui o comprovante Três dólares De taxa de De entrada Então deu Doze dólares No total Dead Cradles Que é lá do Botafor Olha o Hitler dele Ah, esse é o papai O papai criou O Dead Polvo Mota o papai Que você fez aí Esse aqui é o papai Ele Ele estava me irritando Falando que o Leo Criou o Dead Polvo Quem acha aí Que parece com o Fernando Foi aí no comentário Fizemos a imigração Na verdade foi bem simples Foi demorado Porque ela não conseguiu Fazer a leitura Dos passaportes Teve que digitar E aí agora A gente está tirando Xerox Dos documentos Aqui Olha pra você ver Ali pra trás É Honduras E agora pra trás Nicarágua Pra gente fazer A entrada do carro Lá na doana O Xerox Deu oito Empiras Que tinha que ter dado Trinta centavos De dólar Ele cobrou Cinquenta centavos De dólar A gente deu um dólar E na hora do troco Ele deu o troco Empiras Aí deu o troco Bem abaixo De novo Sim A Blade of Charles Não dá pra Ela não pega fogo Acho que foi até bom Porque a gente ganhou Um monte de moedas Os meninos Estão fazendo um trabalho De moedas E notas Dos lugares Que a gente está passando E acabou Com umas moedinhas E umas notinhas Aí a mais Pro trabalho Agora é a doana Estamos apresentando Agora os documentos Que a gente tirou Xerox Ali na doana Pra fazer a entrada Do carro Aqui em Honduras Ela está pagando ali Trinta e seis dólares Isso é seguro Não é seguro É uma permissão Temporária Pra você dirigir Dentro de Honduras Agora aqui A gente está decidindo Conversando aqui Se a gente atravessar Da onde a gente está Que é aqui Não, desculpa É aqui Se a gente atravessar direto A gente chega na Guatemala Em sete horas E já passa Já passa na fronteira Da Guatemala Já dorme na Guatemala Se não A gente tem que Vim por aqui Entrar Em El Salvador Passar de novo Pela Imigração e a doana Atravessar E entrar pela Guatemala Por aqui O grande problema É no norte Ali São Pedro de Sul É considerado Uma das cidades Mais perigosas O rapaz da imigração Aqui de Honduras Está falando Que é Como é uma cidade Uma estrada internacional Tem muito policiamento Está dizendo Que pode parar Na hora que quiser Que não tem perigo Pra almoçar Então a gente está pensando Em mudar os planos Aqui E subir direto Pra Honduras Apesar da gente Estar com a internet Ontem Ter ficado com a internet Baixamos um monte De vídeos pra gente De canais Que a gente assiste Filmes A gente não conseguiu Atualizar O GPS Pelo celular Porque a gente Estava com o GPS Da Garmin Que na hora de passar Lá no porto De Cartagena Estava na minha bolsa Acabou rachando a tela Não está funcionando bem E eu não consegui Atualizar o MapSpee No celular Não sei se é porque O celular está muito cheio Então a gente Vai subir na verdade Sem mapa Tiramos uma foto Do mapa aqui deles E vamos decidir O que nós vamos fazer É um morcego Ele não comparte medo Do carro É um morcego É, parece um morcego Pega a chave Ai Sabia Não, estou tentando Tirar ele Também é do arrodão Nossa Olha o Botman Isso causa doença Botman Agora você tem que achar O companheiro Robin Me dá a chave Está fedendo Me dá a chave Não encosta isso Em você Depois de quase três horas Aqui Estamos saindo Agora da fronteira Da De Honduras Foi muito demorado A parte da imigração Foi demorada E a parte da doana Foi demoradíssima Na verdade O pessoal muito atencioso Que atendeu a gente Mas eu não sei Por que não Parece que Estava no horário do almoço Começaram a fazer E pararam Demorou muito 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 Mas agora está tudo pronto A gente mudou de plano A gente vai seguir direto Para Guatemala Via Honduras E aí